O Chamego 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 E no meio da rua, se alguém reclamar, não dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Não se comode que o vizinho lhe chame de biriteiro Que você não dá dinheiro pra comprar o pão Que eu tenho satisfação, sou mulher de verdade Nebo, vulgaridade, não deixe de bater, não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Minha mulher gostava quando eu lhe batia Aí quanto mais ela apanhava, mais ela dizia Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Pode bater com as duas mãos nessa negra que é sua Começa o tempo de casa, termine no meio da rua Se alguém lhe reclamar, não dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Não se comode que o vizinho lhe chame de biriteiro Que você não dá dinheiro pra comprar o pão Eu tenho satisfação, sou mulher de verdade Homem por caridade, não deixe de bater não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Cê quer gostar de apanhar Tá doido Ô, mulherzinha boa Pode bater com as duas mãos nessa negra que é sua Começa o tempo de casa, termine no meio da rua Se alguém lhe reclamar, não dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Não se comode que o vizinho lhe chame de biriteiro Que você não dá dinheiro pra comprar o pão Eu tenho satisfação, sou mulher de verdade Homem por caridade, não deixe de bater não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Nesse dia foi aquele corre-corre Zé Coró quase que morre Invernado caiu no chão No dedo da mão a foice levou O bodeteiro gemendo de dor Coitadinho e o dinheiro ninguém sabe quem levou Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Outro dia eu tô no canto do bang Começou o bang bang e eu tive que me mandar Pra não me apagar morri pra rua nova Eu não me esqueço de uma sogra que eu levei lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Meu cumpade lá em Nova Descoberta Sua cova tá aberta Se você chegar e procurar em Rasco E lá pra banda do Carrasco Me dame se eu for lá Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Nesse dia foi aquele corre corre Zé Coró quase que morre Pernado caiu no chão Dentro da mão a foice levou O bodegueiro gemendo de dor Coitadinho e o dinheiro ninguém sabe quem levou Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Outro dia eu tô no canto do bang O banque começou o bang O banque eu tive que me mandar Pra não me apagar Corri pra tua nova Eu não me esqueço de uma sova Que eu levei lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Eu vi o pau cantar e a coisa comer bonito Na bodega despedido lá em Natal Meu cumpade lá em Nova Descoberta Sua cova tá aberta Se você chegar e procurar em Rasco E lá pra banda do Carrasco Me dame se eu for lá Eu vou pra Ró Do Carrasco eu vou, mas vou pouco, né? Não é todo dia, não Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, tu rela, eu tô na rela Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, tu rela, eu tô na rela Chega pra cá, não precisa canhamento Quero ser com sentimento Vamos vadiar, já começo a me lembrar Do tempo que eu era moço Bota a mão no meu pescoço, deixa o povo puxichar Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, eu tô na rela Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, eu tô na rela Faça de conta que aqui não tem ninguém Eu vou, você vem, mas não saia do lugar Anda, maricota, que o tempo tá passando Todo mundo tá relando, você fica sem rela Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, tu rela, eu tô na rela Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, tu rela, eu tô na rela É preciso lhe adular, venha logo, meu benzinho espia Aquele velhinho já começou a rela Dizendo o maracujá, é bom quando tá bucha Eu entro, tu rela, puxa, só deixa quando rela Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, eu tô na rela Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Você rela, também rela, eu tô na rela Pela, menino, eu já tô relando Aproveita o rela, bucha o maricota vem a cá Chega pra cá, não precisa canhamento, quero ser pro sentimento Vamos vadiar, já começo a me lembrar do tempo que eu era moço Bota a mão no meu pescoço, deixa o povo puxijar Aproveita o relá, mocho, maricota, vem a cá Você relá, também relá, tu relá, dona relá Faça de conta que aqui não tem ninguém Eu vou, você vem, mas não sai do lugar Anda, maricota, que o tempo tá passando Todo mundo tá relando, você fica sem relá Aproveita o relá, pocho, maricota, vem a cá Você relá, também relá, tu relá, dona relá Precisa de atuar, venha logo, meu bemzinho Espia aquele velhinho, já começou a relá Dizia o maracujá, é bom quando tá murcha Eu entro no relá, acho só deixo quando relá Aproveita o relá, pocho, maricota, vem a cá Você relá, também relá, tu relá, dona relá Aproveita o relá, pocho, maricota, vem a cá É hoje, chega minha gente, o Relabus, todo mundo relando Ai quem não sabe, bebê pinga, bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Quem não sabe, bebê pinga, bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Tá vendo? Quem não sabe, bebê água atenta E fica bebo de repente, fazendo arruaça Eu também bebo minhas calibrinas Mas eu não fico nas esquinas chutando quem passa Quem não sabe, bebê pinga, bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Quem não sabe, bebê pinga, bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Eu acho feio o sujeito beber cana sete dias na semana sem se controlar Se entra no bar quer beber fiado E se disser que tá errado ele ainda quer brigar Isso acontece com mané de teta Ele quer ver garrafa seca mas não quer pagar Quem não sabe beber bebe água rapaz Pra não dizer que beba outras coisas né Ai quem não sabe beber cana bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Quem não sabe beber bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Tá vendo quem não sabe beber água dente Fica bebendo e de repente fazendo arruaça Sim que eu também bebo minhas calibrina Mas eu não fico na esquina insultando quem passa E quem não sabe beber pinga bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Quem não sabe beber bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Eu acho feio o sujeito beber cana sete dias na semana sem se controlar Se entra no bar quer beber fiado E se disser que tá errado ele ainda quer brigar Pois isso acontece com mané de teta Ele quer ver garrafa seca mas não quer pagar É que aprender a beber rapaz Carnaval no santão Tu fica fazendo preservada aí com a gente Presta atenção rapaz Quem não sabe beber pinga bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Quem não sabe beber bebe água camarada Pra não fazer confusão no meio da rapaziada Eu acho feio o sujeito beber cana sete dias na semana sem se controlar Se entra no bar quer beber fiado E se disser que tá errado ele ainda quer brigar Pois isso acontece com mané de teta Ele quer ver garrafa seca mas não quer pagar Falabá seca mas não quer pagar Quem nunca foi em Recife Falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá Tá na hora de ir Quem nunca foi em Recife Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Quem não tem ocupação tem obrigação de ir procurar Ao invés de ficar malandrando fica espiando pra aquele lugar Você que não tem compromisso nem tem um serviço vai se dividir Falabá, falabá tá na hora de ir Falabá, falabá tá na hora de ir Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Vamos deixar de moleza que a natureza precisa ser vista Eu dizendo eu sei que tô certo Vendo de perto não há quem resista Não digo que vá todo mês nem que seja uma vez Você tem que ir Falabá, falabá tá na hora de ir Falabá, falabá tá na hora de ir Falabá, falabá tá na hora de ir Falabá Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Quem não tem ocupação tem obrigação de procurar Ao invés de ficar malandrando fica espiando pra aquele lugar Você que não tem compromisso nem tem um serviço vai se dividir Falabá, falabá tá na hora de ir Falabá, falabá tá na hora de ir Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Quem nunca foi em Recife falabá tá na hora de ir Não é preciso mandar falabá tá na hora de ir Vá lá, vá, vai O pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação O pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação O pai da Gabriela tem razão Um homem que nem eu não pode ser derrotado Eu fiquei danado com a sua decisão Comigo não, meu compadre Zé da Boita Sua fia me afoita passou com o pé pela mão Comigo não, meu compadre Zé da Boita Sua fia me afoita passou com o pé pela mão O pai da Gabriela tem razão Debaixo do juazeiro no mato da maiadinha Foi de manhãzinha que eu encontrei com ela Eu disse a Gabriela sai do meu caminho Ela me fez carinho, eu fiz carinho a ela E por causa da Gabriela eu caí na esparra Ela de manhã cedinho É que o pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação O pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação O pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação O pai da Gabriela tem razão O pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação O pai da Gabriela tem razão Eu vou casar com ela é minha obrigação Debaixo do juazeiro no mato da maiadinha Foi de manhãzinha que eu encontrei com ela Eu disse a Gabriela sai do meu caminho Ela me fez carinho, eu fiz carinho a ela E por causa da Gabriela eu caí na esparra Ela de manhã cedinho Quem trouxe o jumento para o Brasil foi o português Martinho Afonso de Souza Ah, mas isso foi em 1534 Chegou todos dois no Brasil O jumento e o português Aí nasceu o jumento quando viu o jumento Cortou logo o rabo do bichinho Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento o nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Ele entrou no seu roçado junto com o gado Comeu um pezinho de doento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento o nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Eu não quero pagamento o nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Veja pessoal, que mau elemento Não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Veja pessoal, que mau elemento Não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento o nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Eu não quero pagamento o nascimento O que eu quero é outro rabo no chumento Mais uma noite de prazer e alegria Hoje é meu dia, hoje eu vou ficar na boa Eu vou beber até amanhecer o dia Eu vou beber pra esquecer quem me magoa Eu sou solteiro, meu dinheiro eu gasto à toa Eu gasto à toa, eu gasto à toa Quando eu me ligo, sou amigo, gente boa Eu não consigo gostar só de uma pessoa A gente enjoa, a gente enjoa A gente enjoa, uma só, a gente enjoa A gente enjoa, a gente enjoa, a gente enjoa A gente enjoa, uma só, a gente enjoa Este ambiente é o melhor desta cidade Não tem maldade, todo mundo ri à toa A gente bebe, a gente ama de verdade Fica à vontade que aqui ninguém se amoa Eu sou solteiro, meu dinheiro eu gasto à toa Eu gasto à toa, eu gasto à toa Gostou de mim, gostou de mim, pode vir que a praia voa Eu não consigo gostar só de uma pessoa A gente enjoa, a gente enjoa A gente enjoa, uma só, a gente enjoa A gente enjoa, a gente enjoa A gente enjoa, uma só, a gente enjoa Mais uma noite de prazer e alegria Hoje é meu dia, hoje eu vou ficar na boa Eu vou amar até amanhecer o dia Eu vou beber pra esquecer quem me magoa Eu sou solteiro, meu dinheiro eu gasto à toa Eu gasto à toa, eu gasto à toa Quando eu me ligo, sou amigo, gente boa Eu não consigo gostar só de uma pessoa A gente enjoa, a gente enjoa A gente enjoa, uma só, a gente enjoa A gente joa, a gente joa, a gente joa, uma só a gente joa Aonde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa, aí a paia voa Aonde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa, aí a paia voa Eu passo a noite inteira numa brincadeira com meus conterrâneos Quando não tem menina, bebo uma calibrina e vou maneirando Quer ver eu ficar a tua? É onde tem rabo de saia e cachaça boa Aonde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa Aí a paia voa, aí a paia voa Se eu estou jogado, eu estou zangado com minha patroa Eu bebo uma pirita e se tiver mulher bonita, a gente caçoa Olha eu durmo até na praia, se tiver rabo de saia e cachaça boa Olha eu durmo até na praia, se tiver rabo de saia e cachaça boa Olha onde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa Aonde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa, aí a paia voa Eu passo a noite inteira numa brincadeira com meus conterrâneos Quando não tem menina, bebo uma calibrina e vou maneirando Quer ver eu ficar a tua? É onde tem rabo de saia e cachaça boa Quer ver eu ficar a tua? É onde tem rabo de saia e cachaça boa Aonde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa, aí a paia voa Aonde tem rabo de saia e cachaça boa, aí a paia voa, aí a paia voa Se eu estou jogado ou estou zangado com a minha patroa Eu bebo uma birita e se tiver mulher bonita a gente caçoa Olha eu durmo até na praia, se tiver rabo de saia e cachaça boa Tá vendo eu durmo até na praia, mas se tiver rabo de saia e cachaça boa Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Vem meu amor, me dá força e energia Vivo saúde e harmonia, traz vida para o meu lar Vem meu amor, eu estou lhe esperando Fiz promessa, tô rezando Quero ver você chegar Dentro de casa, em tudo tem a saudade Cadê a felicidade? Restou tristeza e pena É a ilusão, minha grande companheira Vivo só na rua e beira Vendo a hora me acabar É a ilusão, minha grande companheira Vivo só na rua e beira Vendo a hora me acabar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Vem meu amor, me dá força e energia Vigor, saúde e harmonia Traz vida para o meu lar Vem meu amor, eu estou lhe esperando Fiz promessa, tô rezando Quero ver você chegar Dentro de casa, em tudo tem a saudade Cadê a felicidade? Cadê a felicidade? Estou tristeza e pena É a ilusão, minha grande companheira Vivo só na voeteira Vendo a hora me acabar É a ilusão, minha grande companheira É a ilusão, minha grande companheira Vivo só na voeteira Venha comigo morar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria Venha comigo morar Meu amor, cadê você? Aonde você está? Vem me fazer companhia, traz de volta alegria É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor A esperteza da casa A alegria do vovô Pedacinho boliçoso O meu futuro doutor A esperteza da casa A alegria do vovô Pedacinho boliçoso Meu futuro doutor Vou fazer uma poupança Pra quando ele crescer Não quero que essa criança No mundo venha sofrer Vou comprar todos os brinquedos Que ele vai precisar Uma bola, uma peteca Pro meu moleque jogar Uma bola, uma peteca Pro meu moleque jogar É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor Quando amanhece o dia Seu grito ouço ao chegar Levanto logo correndo Pra ver meu neto e abraçar Não tinha vivido ainda Não tinha vivido ainda A experiência de avô Hoje estou renovado Feliz e com mais vigor Foi tranquilo que boliço Que meu netinho aprontou Aumentou o compromisso Da vovó e do vovô Aumentou o compromisso Da vovó e do vovô É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor Quando amanhece o dia Seu grito ouço ao chegar Levanto logo correndo Pra ver meu neto e abraçar Não tinha vivido ainda A experiência de avô Hoje estou renovado Feliz e com mais vigor Foi grande o ribuliço Que meu netinho aprontou Aumentou o compromisso Da vovó e do vovô Aumentou o compromisso Da vovó e do vovô É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado Que já se concretizou Nasceu meu neto esperado Meu pedacinho de amor Meu pedacinho de amor Que já se curt seja Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana, o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana, as injustiças que há Recomendar a Santana, toda a nação forte igual Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana, o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana, as injustiças que há Recomendar a Santana, toda a nação forte igual Eu vou, eu vou acompanhar a procissão Toda a nossa região, tá em festa em seu louvor Viva Santana, grita o povo com euforia A mãe da Virgem Maria, a avó de nosso Senhor Na catedral de Santana eu vou orar Eu vou me ajoelhar, fazer minha oração E confessar, um pedido eu vou fazer Pra Santana interceder, fazer chover no setão Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana, o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana, as injustiças que há Recomendar a Santana, toda a nação forte igual Eu vou, eu vou acompanhar a procissão Toda a nossa região, tá em festa em seu louvor Viva Santana, grita o povo com euforia A mãe da Virgem Maria, a avó de nosso Senhor Na catedral de Santana eu vou orar Eu vou me ajoelhar, fazer minha oração Me confessar, um pedido eu vou fazer Pra Santana interceder, fazer chover no setão Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana, o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana, as injustiças que há Recomendar a Santana, toda a nação forte igual Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana, o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana, as injustiças que há Recomendar a Santana, toda a nação forte igual Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor Eu vou levar pra Santana, o meu pezinho de flor Vou entregar a Santana, as injustiças que há Recomendar a Santana Vige que terrinha boa É a terra de bote Haja sol, não tem garoba É Natal, é piranji Eu quero passear de barco Vou ver o marco O meu Brasil começa aqui Do forte eu vou passar na ponte Na ponte do rio Potengi Do forte eu vou passar na ponte Na ponte do rio Potengi Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Não tem outro cajueiro No mundo só tem esse aqui O maior cajueiro do mundo é o de piranji Não tem outro cajueiro Não tem outro cajueiro No mundo só tem esse aqui O maior cajueiro do mundo é o de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Vixe que tem minha roupa É a terra de pote Haja sol, não tem garoa É Natal, é piranji Eu quero passear de barco Vou ver o marco O meu Brasil começa aqui Do forte eu vou passar na ponte Na ponte do rio Potengi Do forte eu vou passar na ponte Na ponte do rio Potengi Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Não tem outro cajueiro No mundo só tem esse aqui O maior cajueiro do mundo é o de piranji Não tem outro cajueiro No mundo só tem esse aqui O maior cajueiro do mundo é o de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe eu quero ir Mamãe eu quero ir Passar o dia inteiro no cajueiro de piranji Mamãe, eu quero ir, mamãe, eu quero ir Viva São João! Vamos pra Cacimba de dentro! Cacimba minha, Cacimbinha A cidade é a minha que ninguém chega Apesar dos problemas Nosso lema é amar Aquele que aqui demora Quando vai embora, chora de emoção Ye, 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 ye Eu tenho você no meu coração Ye, 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 ye Eu tenho você no meu coração A vida é bela Vamos a ela Como é bonito uma noite de São João No salão tem um bom arrasta-pé E quando eu estou longe dela Eu canto a todo momento Me leva, me leva Me leva pra Cacimba de dentro Me leva, me leva Me leva pra Cacimba de dentro Viva Cacimba de dentro Cacimba de dentro Cacimba de dentro Cacimba de dentro Eu tenho você Eu tenho você no meu coração Cacimba de Cacimba de dentro Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva pra Cacimba de dentro Viva Cacimba de dentro Viva Cacimba de dentro Timbaúba dos Batistas Timbaúba é da gente Timbaúba dos Panelas Dos Panelas, dos Clementes Os Panelas estão na frente São expoente da cultura do lugar Sou Panela, sou Clemente Estou contente, vamos festejar Sou Panela, sou Clemente Estou contente, vamos festejar E a panela de mel Eu sei quem foi que quebrou Com a panela de mel Vovô escorregou, derramou o mel E a panela de mel Eu sei quem foi que quebrou Com a panela de mel Vovô escorregou, derramou o 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 mel Reflete sua imporregou, derramou o mel E a panela de mel Eu sei quem foi que quebrou Eu sei quem foi que quebrou Com a panela de mel Vovô escorregou, derramou o mel E a panela de mel E a panela de mel Eu sei quem foi que quebrou Com a panela de mel Vovô escorregou, derramou o mel Vovô escorregou, derramou o mel